Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o resultado da loja Senna, da operação de varejo de moda, algumas expansões para casa através da kamikato e a operação financeira bem relevante. Mais um trimestre muito positivo. O centro de distribuição foi finalizado, que estava afetando a operação. Eles estão usando a inteligência artificial estilo SHIN, certo? Para acompanhar tendências, então percebendo o que tem maior demanda e por aí vai, e usando aquilo para compor o estoque com roupas que tenham maior saída, que estejam mais relevantes. Então, isso daí é bem positivo, deve melhorar cada vez mais o mix de vendas. Temperatura volátil, afetando as vendas, certo? Ainda em ajustes do novo CD, o novo centro de distribuição, o segundo semestre de 2024 deve ser bem melhor, especialmente com o centro de distribuição em pleno funcionamento. Estrutura acionária na tela, a operação rodando como corporation, sem um controlador específico, isso comentado todo trimestre. O preço desde a última análise na sequência, alguma subida no período, ainda muito longe de qualquer coisa vagamente racional, uma vez que a gente tem um resultado comparável, o entregue, o resultado entregue comparável ao pré-pandemia, aqui a gente vai usar o segundo trimestre de 2019 como referência, como a gente vai vendo no due diligence, e o preço 30%, 40% abaixo do pior momento da pandemia, não do pré-pandemia, do pior momento da pandemia. Então, assim, completamente descasado com o que eu estou tendo de entrega operacional financeira e a questão ali da precificação. Então, basicamente, aqui dinheiro grátis, como no caso da Guararapia, diga-se de passagem. Isso dito, acompanhamento bem simples, em rosa a gente tem o segundo trimestre de 2019, representando o pré-pandemia, certo? Pré-acontecimento do Covid. A receita líquida do varejo, com 3,2% de crescimento ano contra ano. Same Store Sales, vendas nas vendas das lojas, positivo em 2,7%. O crescimento do GMV digital, das vendas digitais, em 2,3%, que causa uma leve redução na participação do GMV digital no total, certo? Que vai a 14,8%. Margem bruta, com crescimento agressivo de 2,3 pontos percentuais, bem, bem positivo. A gente vê ali o comparativo dos números, se não me engano, aqui está casado com o pré-pandemia. EBITDA ajustado, total, com crescimento de 39,2%, mas a gente tem aí na tela também os comparativos para varejo, e também a parte do resultado operacional do Realize. A margem em 21,8% versus 16,1% do mesmo período do ano passado. Lucro líquido, com 37,1% de crescimento ano contra ano, atingindo 315 milhões, bem superior do mesmo período de 2019, o pré-pandemia. Muito positivo, comparativo com o pré-pandemia, deixa clara a discrepância com a precificação, dado que é entregue pela precificação. O resultado financeiro, sendo nos motivos para a pressão consolidado, aqui na tela, onde a gente tem uma melhoria no resultado, ano contra ano e trimestre contra trimestre, ou ano contra ano menos relevante, porque era um período bem mais pressionado, mas a gente vê a continuidade da melhoria da entrega operacional aqui, trimestre a trimestre, certo? A gente tem o trimestre ali em branquinho, que foi puxado do relatório passado. Então, um leve aumento da carteira no trimestre, levemente começando a reativar crédito no Realize, que é a operação financeira. Ainda de forma conservadora, que eu acho que é bem positivo, vão começar o movimento de originação, de sessão ali de prover crédito de forma light. O crescimento no momento não é o foco, eu vejo como muito positivo. A inadimplência continua em queda, cada vez de forma mais agressiva, o que é muito positivo, a gente estava avaliando lá da primeira queda ali a sustentabilidade, a gente vê uma sustentabilidade consistente. A estrutura de capital continua com caixa líquida. Hoje, em 1,14 bi de reais, a gente tinha 1 bi no trimestre anterior, o que alivia a pressão sobre a operação, menos uma questão aí para lidar. A minha posição está aqui do lado, nos R$29,9 dobrada, nos R$17,76 aumenta 50%, no R$3,90 aumenta de um terço, que transforma as quatro linhas em cada uma, um quarto da posição. Para quem quiser calcular preço médio, é um quarto cada uma. A operação de varejo muito alinhada, menos positiva na financeira, mas evoluindo com a galope, com força. O ponto gritante aqui é claramente o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido, como demonstrado várias análises. Aqui é mais uma que dá para fazer o demonstrativo ridiculamente muito claro. E dúvida? A dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!